Mãe, mãe, deixa eu abrir. Sai, sai. Mãe, mãe, deixa eu abrir. Pronto, pronto. 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 Vem, taca, vem, taca. Pronto. Pronto, minha gola. Pronto. Que doida. Vem. 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 Dá beijinho, dá beijinho. Pronto, eu já entendi, amor. Pronto, tá pronto, tá bom, já entendi. Eu já entendi. Pronto. Pronto, tá bom, já entendi. Pronto, tá bom, já entendi. Pronto, tá bom, já entendi.